Hoje nesse vídeo eu vou estar te falando os melhores horários pra você postar no Instagram. Então fica comigo até o final desse vídeo pra não perder nada. Antes de começar te falando os melhores horários pra postar no Instagram, peço pra você se inscrever aqui no canal e deixar o like já vai me ajudar muito, certo? Então vamos lá. Então gente, eu anotei aqui algumas coisas no meu caderno pra passar aqui pra vocês. Primeiro, não existe o melhor horário. Você precisa estar testando ali no seu perfil o conteúdo que o pessoal, o seu público que te acompanha, né? Vai mais gostar. E precisa também estar testando os horários, certo? Tudo é teste. Então você precisa ali estar testando o conteúdo que o pessoal vai estar ali mais interessado, dar mais engajamento e o horário, certo? Então assim, o pessoal fala muito em horários de 6, 9, 12, 9 da noite. E assim, eu já testei esses horários, certo? E algumas vezes deram certo pra mim e outras vezes não. Então vocês precisam estar testando os horários no perfil de vocês. Nem todo perfil... Tipo, não é que eu postei um vídeo no meu perfil 6 horas que vai dar bom no seu também. Então cada perfil é um conteúdo, é um engajamento, é um público diferente. Então vocês precisam sempre estar testando quanto conteúdo, quanto horários. Outro ponto, gente, vocês não precisam estar postando um horário específico, certo? Vocês podem estar postando hoje, por exemplo, 6 horas e amanhã 6, 25 ou 5 e meia, 4 e 15. Vocês vão ir trocando, certo? Não precisa ser só o horário específico. Vocês têm que estar testando, como eu já falei, quanto conteúdo, quanto os horários. Terceiro e último ponto. Produzir mais e consumir menos. Mas claro, vocês também precisam consumir conteúdos, né? Investir ali em conhecimento pra poder aprender cada vez mais. Então, eu vou estar deixando aqui na descrição, certo? Um link pra você ter ideias mais de Reels pra você fazer ali pro seu perfil, certo? Vai estar aqui na descrição. Então assim, vocês também precisam equilibrar ali, produzir e consumir. E uma outra coisa, constância. Gente, vocês precisam ter constância ali no perfil de vocês. Tá ali todos os dias passando conteúdo no Reels e em fotos. Porque a constância, ela pode fazer ali o seu perfil ter mais engajamento. O conteúdo que você tá passando ser entregue pra mais pessoas. Então ali, mantenham a constância, tá? Agora, vamos aqui pra tela do meu celular pra mostrar pra vocês as métricas onde você pode estar vendo, certo? A plataforma mesmo mostra pra vocês os horários, os dias que o público de vocês tá ali mais ativo. Mas também não só mostra os horários, os dias que o público tá mais ativo. Mostra também as pessoas que te acompanham de que cidade. Se é mais feminino, se é mais masculino. Então, bora lá. Ó, gente. Já tô aqui no meu perfil, certo? Então, pra você ver as métricas, aqui na plataforma, você vai aqui em Sites, tá? Depois, você clica aqui, ó, em Contas Alcançadas. Daí, vai ter aqui mais abaixo, ó. Principais cidades. Aqui em Xerambi, onde eu moro, é onde tem mais pessoas me acompanhando, né? E essas outras aqui, menos. Então, aqui você vê, né, o público, de que cidade te acompanha mais. Aqui os principais países, Brasil. Aqui, a idade do público de vocês, certo? Aqui, no meu, 18 a 24 anos, né? E aqui, são mais mulheres me acompanhando. Porque é o público que eu quero mais alcançar aqui no meu perfil. São mulheres, certo? Aqui em seguidores, é quantos você tem, né? E aqui, não seguidores, é as pessoas que não estão te acompanhando ainda, certo? E aqui, o alcance do seu conteúdo. Tá vendo? 2.621 no Reels. Então, muito importante você produzir conteúdo, principalmente, em vídeos. Porque são entregues mais. Pra você ver os horários e os dias que o seu público tá mais ativo, vou mostrar aqui pra vocês agora. Você volta no começo, né? E vem aqui, ó, em total de seguidores, certo? Principais localizações, né? Que te acompanham. Aqui a faixa etária, como eu já mostrei pra vocês. O gênero. E tá aqui, no final. Períodos mais ativos. Aqui são as horas, certo? Que o pessoal que te acompanha tá mais ativo. Aqui na segunda. Tá aqui os horários. Você clica em cima. Nesse azulzinho, vai aparecer. Aqui pro lado, você vai passando. Tem terça, mais horários. Quarta, mais horários. Quinta, sexta, sábado. E no domingo. Tá vendo? Aqui são os horários. E aqui, os dias. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo? Até que tá bom aqui no meu perfil. Ainda não tinha visto. Então, é exatamente assim que você vai ver as métricas aqui na plataforma do Instagram, certo? E esse foi o vídeo, gente. Se você gostou, não esquece de deixar nos comentários sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.